Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Vivi. Olá! E hoje a gente vai fazer mais um Ateliê Xalingo. A gente vai usar esse alfabeto em madeira do Aprendendo o Alfabeto da linha Minha Escolinha. Então gente, a gente vai destacar as letrinhas. Pecinhas destacadas, agora é hora da pintura. Veio a melhor parte agora, né Lu? Sim, a hora da diversão! E a gente vai usar a cor preferida da Luísa, né Luísa? Sim! E gente, a minha cor preferida é roxo! Então, a gente vai usar um roxo forte, porque o nosso roxo fraco vai ficar muito fraquinho nas letrinhas. E daí vai ficar aparecendo a cor de verdade que eles dão. Cadê o L? Na minha mão. Quer pintar o teu L? Pode ser. A gente vai usar as letrinhas do nome da Luísa. Então gente, agora a gente já fez. Todas as letrinhas estão todas secas. E agora a gente vai decorar com umas canetas pra ficar super legal. Então gente, as letrinhas ficaram muito fofas. E olha a decoração que elas ficaram. Vi! Né? Que ficou muito fofinho! Ficou muito fofinho e é bem fácil de fazer. E agora a gente vai fazer uma base pra colocar as nossas letrinhas. E pra isso a gente vai usar um EVA mais grosso de 5 milímetros. Mas se você não encontrar EVA, você pode usar também papelão. A gente vai cortar uma tira com a ajuda de uma régua. Segura a régua aí, Luísa. Aham. A gente cortou uma tira mais larga. E agora a gente vai cortar duas tiras mais estreitas. Em torno de meio centímetro cada uma. Tá bom, Lu? Tá bom. Tira as cortadas. A gente vai colar na nossa base, deixando um pequeno espaço pra encaixar as letrinhas. Vou te mostrar como eu vou fazer. Eu vou usar cola de silicone. Ouvi! E dá pra usar cola quente? Ah, mas eu aconselho a criançada a usar cola de silicone que é mais segura. Tá. A gente vai colar primeiro uma. E a cola de silicone é legal porque ela seca bem rapidinho também. Ó, Luísa. Agora a gente vai colar e vai deixar um espaço bem pequeno entre as duas tiras que eu colei aqui em cima. E vai dar pra colocar as letras? Ah, pode testar antes. A gente pode pegar uma e testar. Parou. Só que a gente não vai colocar agora, porque senão vai colar as letrinhas. E aí você não vai poder trocar. Se a gente deixar ela assim, depois pode colocar a letrinha que quiser. Tá bom. Então vamos deixar aqui junto com as outras. Isso. Agora é só esperar secar essa base. Então, gente, olha como ficou muito bonitinho. Eu achei muito fofo, gente. E o legal é que você pode trocar as letras e formar palavras novas. Aproveitamos e decoramos mais algumas letras pra decorar a geladeira, painéis de recados. E pra isso a gente vai usar um pequeno ímã que a gente vai colar na parte de trás das nossas letrinhas. A gente já colou os ímãs e tá super legal pra você enfeitar a sua geladeira. E a gente aproveitou também e fez a palavra ateliê pra decorar o estúdio do Ateliê Xalingo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. É que daí ele consegue tirar o barulho? Salve, não, mas tá tranquilo. Eu e Luísa, eu vou rolar. Louisa, eu vou rolar. Luísa, eu vou rolar. Devei uma risa de riso agora. Respira. Esse aqui parece um cabelo tudo enrolado. Tá, foi. Concentra aí. Luísa, agora Eu vou olhar pra ti Coloca aí Embaixo nos comentários Qual foi o seu favorito Favorito Vamos fazer mais uma coisa ainda Espera Gente, olha como ficou Muito legal Ficou muito legal pra gente